Olha só isso seus arrogantes, olha isso seus arrogantes, vocês destruíram o Flamengo nesse ano, vocês estão causando depressão dos flamenguistas, vocês só estão entristecendo nossa gente, vocês são uns vagabundos, uns sem vergonhas, que estão fazendo isso daí, vocês ficam fazendo essa tortura. O Flamengo infelizmente consegue perder tudo, perdeu Supercopa, Mundial, Recopa, Carioca, Libertadores e agora a Copa do Brasil, seus incompetentes, vocês entregaram todos os títulos seus vagabundos. Ninguém aguita mais vocês, vocês tem que, tem que mandar todo mundo embora, tem que mandar esses bostas desses jogadores embora. Sega, isso é uma tortura, Zé, cara. Tchau. 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 Tchau.